Ih, rapaz, tô sentindo o cheiro de comida, hein? Hum, tem rango, tem rango? I know why I'll let you go There's something strange between us Vai começar na beija já, hein? Que família doida, né, John? Ó, isso que é a vida, hein? Crazy people, crazy people, é a nossa Agora olha a invenção que o Pedro comprou aqui, ó R$14,99 por R$12,99 R$12,99 é uma pipoqueira pra você fazer Diz a lenda que essa pipoca aqui vai ser a melhor pipoca que a gente já comeu na nossa vida Comprou uma pra ele e uma pra Alessandra aqui Vamos ver qual que é o esquema Nossa, é muito pouco Não é pouco não, viu? É pouco Aí tem uma medidinha que tem que colocar aqui o milho Só virar, né? Tem até o bagulhinho aqui, ó Nossa, que coisa gay Não é assim não, rapaz É, só ligar Ligou aí Onde liga o bagulho aqui, ó Liga aqui, ó Agora assista E ele joga um pouco de milho sem estourar também Por R$12,99? Tá bem, Pedro? Você queria que não fosse nenhum milho sem estourar? R$12,99 Eles pegaram na promoção, tá? O preço disso aqui não é R$12,99 É R$39,99 lá naquela Amazon, né? Saiu mais barato ainda R$12,99 Eles gostam de fazer essas coisas aqui Você pega e fala assim Nossa, como não tá barato Aí você passa no caixa É mais barato ainda É tipo... Mas tem certeza que você pode fazer isso, Pedro? Jogar... É pra fazer isso, né? Aí você joga a manteiga aqui E derrete a manteiga É pra fazer isso mesmo Só que eu acho que tem que fazer Enquanto a pipoca tá estourando É só ligar aqui, ó Não, Walter, tem que... Vai derreter aqui dentro, ó Tá derretendo já, Pedro Não, mas é que a gente tá esperando esfriar Pra fazer outra rodada Aí a manteiga derrete Agora sim faz sentido pra mim, ó Derretei na manteiga aqui em cima Enquanto tá fazendo a pipoca lá embaixo Tá fazendo a outra Porque eles falaram que você não pode Jogar mais milho e fazer mais pipoca Enquanto a máquina estiver quente Porque se você jogar o milho Num lugar que já tá quente A pipoca não estoura bem É isso? É Tá bom Pelo menos na panela normal No fogão é assim Tô louco O negócio é meio bruto Isso é o cúmulo da preguiça Mas tudo bem Funciona bem, né? Isso que importa E a vantagem é que é saudável Porque não vai óleo, né? É só você jogar o milho lá dentro e já era Aí a manteiga fica por nossa conta Aí, ó Agora parece que é aquelas pipocas do cinema Ah, enfia o negócio dentro assim pra limpar, ó Agora o problema é que eu tenho... Que pesado de pipoca Jogar empacotando os presentes aqui, ó Olha o tamanho da caixa pra esconder das criançadas de presente Eu gostaria de filmar você packing minhas presentes Isso é tudo pra mim? Sim Muito obrigado Aí Com certeza vai ser pro Luquinhas Não, você Oh, obrigado Qual é o tamanho da caixa? Qual é o tamanho da caixa? Ah... Ok, minha backa vai sofrer Você pode ver Senta Aí, ó Vários presentes Molecada vai se divertir Tem presente pra todo mundo da família Tem pro John Tem pra Alessandra Tem pros pais dela Tem deles pra gente Tem... Todo mundo trocou presentes aqui Diferença, né? No Brasil, que era só panetone É, mas tem pra família inteira Toda tua família, também? Da minha família, sim Ah, esse é o presente Bruno É, um grande Sacou grunge Ok, primeira vez que ele vai ver o Papai Noel Quer dizer, os presentes que o Papai Noel deixou Luc Luc Esse é pra reinar O Papai Noel E esse é pro Santa Meu quem porquê E ficou assim a árvore de Natal aqui, hein? Esse aqui são só os nossos presentes Só dos adentos E esse aqui são os presentes do Luquinhas Incluindo a cabana É, a cabana também, né? E o Papai Noel ali em cima também Daqui pra cá eu fiquei sabendo que são meus O pessoal aqui gosta pra caramba de mim Então falou, ó Só presente pra ele Pra Bruna aqui Daqui pra cá são joias, né? Nenhuma minha, né? Mas eu fiquei sabendo que o pessoal comprou Ah, e tem as botinhas também Cada um tem as suas botinhas Menos nós Bom, nós temos aqui também Ó, Bruna, Walter Alguém fez uma botinha pra mim Deixa eu ver se colocaram aqui um Jaffa Cake É, a última vez que eu vi uma árvore de Natal Com presentes Tinha um panetone E era aqueles presentes falsos Foi no shopping Que era só a caixa embrulhada No Brasil dava um panetone, né? E era aqueles do Extra ainda, né? Que vinha só embrulhado no saquinho Não era aqueles balducos Que vinha na caixinha Nossa, é coisa de rico E aqui em cima, ó Tem uma janelinha pra você ficar espiando aqui Pra saber quando ele tá lá com a namoradinha dele Você fala, ó, meu Juiz aí dentro, hein? Que foi? Hoje em dia é assim Falando nos panetones Dá uma olhada no panetone De um quilo quase Aqui, ó 900 gramas é o panetone 3,50 Ah, e vem da Itália, tá? E é bom Se é bom, panetone italiano não vai ser bom? Mas que? Que que é isso, bambino? As pegadas do Papai Noel Apesar de não ter neve Que que andou aqui? Oh, meu Deus Walter, como sempre Tá atrasado Lucas Aqui, Lucas Tá com sono? Tá com zaninha? Lá, é Tudo é patia É, eu vou navagar muitos presentes Dizas de um Daddy Todo mundo mesmo, papai? Dizas de um É pra dar pro Daddy Não, pra que tal? Dizas de um caso Duas? Dá pro tio, então Obrigado Obrigado Dizas de um Dizas de um Pimenta Dizas de um Não Não Essa aqui é a jalapeno É conhecida como a pimenta mais forte aqui da Inglaterra E nós vamos comer um pedacinho cada um E não pode fazer cara feia Quem fizer cara feia primeiro perde Beleza? Vai, um, dois, três A diferença é que o John não tá mais acostumado Não tem medo Não tem medo Puta aqui Vai, merda Não tem medo Ah, minha Não tem medo Tá respirando Tá respirando até pela orelha Tá respirando até pela orelha Me respirando A vida real de um youtuber famoso Lê, fala pra mim se você acha que tá bom Lê, posso tomar um copo d'água? Quem acha que o golpe de mim é vir aqui casa fazer isso toda semana, dá um joinha aí Se vocês pensam que o youtuber é só aquele negócio de ficar sentado fazendo vídeo Não é não Olha É o rico, Pedro É o mico Essa é a realidade dele também, não É o mico Nas horas de folga ele fica limpando a casa, tá vendo? Ela apagou a comida, né? E ainda reclamando ainda Reclama ainda Come, bebe, dorme, toma banho E ela ficou uns seis meses sem limpar aqui só esperando ele chegar, foi Tá vendo? Não reclama É assim Olha o vento no microfone É galera, temos que ir embora uma hora, né? Tô só jogando as coisas aqui pro carro Porque Eu não tô indo embora agora não Mas já vou deixar aqui tudo organizado, tudo certinho Pra depois não precisar até ficar jogando as coisas no carro Aí ainda vai vir um pessoal aqui na casa do John Olha ele lá Aquela cara dele de John E só pra mostrar pra vocês como é que ficou A mesinha pequenininha com as perna cotoco aqui que a gente tinha Já era eliminada Ficou assim, ó Tudo bem que não parece ainda muito com uma mesa de computador Mas eu vou meter aqui ainda umas gavetinhas Tem muito segredo não, velho É mais simples, paguei 25 conto nessa mesa Ia pagar 70 conto na mesa que era uma mesa de computador mesmo Que tinha umas gavetinhas embaixo O computador tá em cima, coube tudo, era o que eu precisava 70 conto pra 25 conto só por causa de uma gavetinha aqui embaixo Não valia a pena, mano Olha o que chegou agora aqui pra mim Não, eu não comprei a cadeira lá na Ikea Porque estavam caras, né? Em comparação com o que eu achei na Amazon Então eu acabei comprando na Amazon Uma no estilo que eu queria E também tá pra chegar hoje o notebook da minha irmã Eu não falei ainda sobre o notebook da minha irmã Como é que foi Mas eu já posso adiantar que tava 549 E eu paguei 349 Então eu peguei uma bela de uma promoção 210 libras aí de desconto Por uma configuração top Com placa de vídeo e tudo Então vocês vão gostar Daqui a pouco ele chega aí e eu mostro pra vocês Aí começa a desanimar quando você vê que tem um milhão de pecinhas aqui Pra você montar Vamos lá, né? Vem tudo desmontado É o jeito Comprar coisa pela internet é assim, né? E falando nele, ele acabou de chegar aqui, ó Notebook da minha irmã Tudo certinho Nem comecei a montar direito a cadeira É, tá muito claro aqui, ó Passo 1 você monta aqui Passo 2 você tem que, tipo Se vira Depois que eu terminar de montar isso Aí eu abro o notebook da minha irmã Testo, instalo os jogos dela Vou instalar a minha Steam No dela, porque eu não tô mais jogando, né? E já como é o notebook gamer A minha sobrinha vai querer jogar um monte de coisa Vou dar pra ela também o meu controle do Play 3 que eu tenho Pra conectar no computador Ela vai se divertir também lá Com a minha sobrinha E ó que legal Tudo que você compra na Ikea Ou compra pra montar em casa Aqui vem com as ferramentas Então vem aqui todos os parafusos Que você colocar E a ferramenta que é compatível Com todos os parafusos aqui É uma Philips do um lado E a chave além Se eu não me engano Do outro lado Muito boa Confortável E não tem cara Daquelas cadeiras gamer Cheias de couro Poderia ter pego um modelo assim, ó De 69 Ó, bem parecida com a minha Só que sem encosto Sai 47 conto 64 Todo estilo gamer também 105 conto tá caro Bem baratinha pro 21 Aqui é estilo gamer 70 pau 89 44 Tem vários modelos aqui Que tava pra comprar Que são extremamente baratos E a que eu comprei foi essa aqui Porque ela tem cara de escritório Ela não tem cara de gamer, sabe? Então 54 conto Pelo Prime, né? Que eu comprei aqui Pelo Amazon Prime Então eu comprei ontem Chegou hoje Facinho de montar Demorou mais ou menos Demorou mais ou menos 40 minutos pra montar ela Mas ficou suave E é confortável, hein? Tudo isso aqui é bem macio Maciozinho aqui também Bem macio aqui embaixo E eu gostei Agora Vamos pro notebook da minha irmã E ver qual é que é dele Caixa dele normal De papelão Igualzinho Os que vendem aí no Brasil A única coisa que eu vou ter que mudar É o plug da tomada Que eu vou ter que achar um adaptador Pra enviar pra minha irmã Porque essa tomada daqui Não conecta E esse aqui é o notebook da minha irmã Super fininho Bonitinho, hein? Vacilei Devia ter pego um pra mim também Vem com o Windows 10 Vou deixar pegar uma carguinha aqui na bateria Que não é bom ligar direto Se bem que falam que essas baterias de lítio Não tem mais essas frescuras, né? Se vocês gostaram do videozinho de hoje Deixa o like aí Que o like ajuda demais a gente Comenta que eu leio 100% nos comentários E se não for inscrito no canal Já sabe, né? É só clicar no botãozinho vermelho Que tem aí debaixo do vídeo Que você vai receber a notificação De todos os nossos próximos vídeos, beleza? Tchau, tchau E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON